Agora, Ricardo Conta pra gente na prática Como que era a aula do Hollis Cara Eu tive com o Jacaré Há uns 3 anos atrás E ele me falou Que a aula da Aliança É mais ou menos Do que era na academia Que era Era um aquecimento De um modo geral Simples Pra aquecer, pra trontar frio Eventualmente ele dava Uma posição Uma posição qualquer Não era muito Estabelecido Não sei se ele tinha isso também Acho que era da hora lá Porque Era muito comum Muito comum No meio do treino Ele parava Para, para, para Vem aqui Que ele descobria Uma posição nova E ensinava pra gente Entendeu? Porque Bom, voltando aí Tinha uma posição Que ele dava A gente fazia lá as posições E Treino geral A academia Tinha isso Eu imagino Que poderia ter Mais ou menos Mais ou menos Mais 8 duplas Que dava no ring Lutando Então Cada um se botava Para um canto E treinava De um modo geral Esses treinos Quem escolhíamos Eram nós mesmos Era muito raro Ele falar Treina com fulano Quando ele fazia isso Muito era Para, às vezes Para o cara Estar chegando Ou Para enturmar o cara Mas De um modo geral A gente se embolava Entre nós Por exemplo Quando eu estava Com muita disposição Eu desafiava Por uma orição Que vinha e me amassava Porra Ou queria Ele treinar com Com o macarrão Que vinha e me amassava Porque eles eram Muito mais fortes Que a gente Aí se eu queria Um treino mais leve Eu treinava Eu e o jacaré Que a gente conseguia Ter um treino Mas Era mais ou menos Isso Dividia por peso Mas O pessoal mais Mais constante Ele não Ele não botava Para treinar Ele deixava treinando E ficava vendo Então Às vezes Você estava fazendo Uma posição Ele vinha e ficava Corrigindo Ficava olhando Faz isso Faz isso Faz isso Faz isso Ele corrigiu Eu parava o treino Falar Faz isso Desse jeito Faz isso Daquele jeito E de vez em quando Tinha isso E ele pegava Para treinar Algumas pessoas Também Ao Léo Dava um treino Lá Normal Sem 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 querer finalizar A gente Dava um treino Um rola Com a gente E Quando ele dava Se você não estava lutando Você ficava olhando O que ele ia fazer E se Eventualmente Ele fazia alguma coisa Inesperada A gente parava Peraí O que é isso Como é isso Entendeu Era uma coisa Informal Nesse sentido De que Está todo mundo ali Tentando ver O que era melhor Para a gente E eventualmente Também Se eu não estivesse lutando Não estivesse rolando Eu ficava vendo Às vezes o treino dos outros E também fazia a mesma coisa Peraí Como é que tu fez isso Entendeu Peraí 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 Pega aqui Pegou como Então A posição terminou Peraí Me explica Como é que você fez isso Tinha essa troca Entre todos nós Entendeu Então assim Por isso que não tinha essa história De quem ganhou quem Entendeu Era um grupo Que Acho que todos nós Tínhamos O mesmo objetivo Que era melhorar Esse negócio Eventualmente Como eu falei Às vezes ele botava Às vezes Veste o campeonato Ele estava querendo Pegar pressão Ele infiderava Todo mundo Entendeu E ganhava De todo mundo Quer dizer Nós que éramos mais levinhos Ele finalizava Duas, três vezes Aí pegava os mais pesados Tipo maldição e macarrão Ele também amassava E finalizava Uma, duas vezes Todo mundo E ele tinha 67 quilos Entendeu E fazia isso Durante uma hora Ele lutava em seguida Com dez pessoas Com dez Dez caras Que competiam Não eram dez Galinha morta Eram dez caras Que tentavam enfrentar ele Com o mais forte possível E era impressionante Ele não cansava Ele tinha um Um fôlego Eu morava ali perto dele E morava no décimo andar Quando ele ia lá em casa E ele ia muito lá em casa Ele não subia de elevador Ele subia de escada Correndo Entendeu Ele estava o tempo todo Na pressão Ele era treinar Ele na praia A gente ia à praia Ele ficava amassando areia Entendeu Pra pegar Pressão de pegada Ele ficava lá amassando Conversando Ele ficava amassando areia Normalmente Quem passa e não vê Nem sabia Que ele estava Brincando de areia Mas ele já estava Nessa pressão Entendeu Fala pessoal Meu nome é Fábio Kutakal Sou professor de Jiu Jitsu Pesquisador da história do Jiu Jitsu Vale Tudo MMA E também dirigi vários documentários Sobre esse tema Estou aqui para convidar vocês Para participar do meu curso Da história do Jiu Jitsu e MMA Você que é fã de artes marciais É praticante E acha que é muito mais importante Os aspectos filosóficos De transformação Que a arte marcial pode trazer Esse curso é ideal para você Entre em contato Que eu tenho certeza Que esse curso vai ajudar você A se transformar Num artista marcial Muito mais completo O que é muito importante 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 O que é isso?